Passou-se no mês de agosto Para o seu país Do trabalho foi para casa Preparou sua bagagem Para partir para Portugal Tendo uma longa viagem Portugueses e imigrantes Já estávim desde o bagagem Para abraçar Portugal Temos tempo para lá chegar O caminho a pensar Trazia na sua mente Chegar depressa ao destino Para ver o seu pai doente Ele não vinha cansado Mas então adormeceu Mas foi tudo de repente E o drama e aconteceu Portugueses e imigrantes Mas travem desde o bagagem Para abraçar Portugal Temos tempo para lá chegar No caminhão fui bater E deu-se choque frontal Nada podendo fazer Foi um acidente mortal Meneste caro maldito Ele não vinha sozinho Trazia tão bem consigo Sua mulher e filhinho Portugueses e imigrantes Nas travem desde o bagagem Para abraçar Portugal Temos tempo para lá chegar Quando a notícia chegou Quando a notícia chegou Do desasca aconteceu O seu pai que tanto sofria Fechou os olhos e morreu Imigrantes ouçam bem Pois a morte é fatal Pois a morte é fatal Nas traves vindo devagar Para abraçar Portugal Portugueses e imigrantes Nas traves vindo devagar Para abraçar Portugal Temos tempo para lá chegar Portugueses e imigrantes Nas traves vindo devagar Nas traves vindo devagar Para abraçar Portugal nos traves vindo devagar Portugueses e imigrantes Nos traves vindo devagar E para abraçar Portugal temos tempo a lá chegar